Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o João Paulo do canal Vivendo e Aprendendo com JP E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês a nossa mini casa aqui em Portugal Aqui o pessoal chama de T1, porque só tem um quarto, mas eu chamo de mini casa, ela é tão pequena pessoal É comparado com as outras casas aqui, a maioria das casas aqui são muito grandes Essa é bem pequenininha, então acompanha todo o vídeo aí para vocês verem a casa que a gente mora E no final do vídeo eu falo o valor que a gente paga aqui de arrendamento ou aluguel no Brasil Então acompanha comigo pessoal Pessoal, vou mostrar um pouquinho para vocês da minha rua aqui primeiro Olha, ela é uma rua pequena, só tem casas de um lado, porque do outro é mais quintais Inclusive aqui pessoal, é pé de uva e dá para pegar, esse daqui dá para pegar, sem problema nenhum O bom da minha rua pessoal, que ela é bem tranquila, passa-se poucos carros aqui Então assim, é bem tranquilinho, e ela está bem pertinho do centro da Luzã Então pessoal, vamos lá, para vocês conhecerem nossa mini casa Entrando nela pessoal, já vamos direto para a cozinha E nossa cozinha pessoal, ela é bem pequena mesmo, olha É da casa, tem esse imóvel aqui, que é os armários, né E ali o esquentador E isso aqui é a coifa Então assim, é bem pequeno mesmo Aí do lado de cá tem esse imóvel Que eu comprei Que a geladeira pessoal, está dentro dele Está vendo, inclusive aqui a porta do frigorífico Eu tirei a porta de madeira dele Porque se a gente esquecer de fechar ela direito, ela congela os alimentos lá dentro Então eu tirei ela Aqui pessoal, essa vista daqui é linda, olha A vista aqui é muito bonita, viu É, continuando E aqui já é cozinha e sala junto, né É A gente ia comprar sofás Inclusive eu ganhei pessoal, um sofá Minha amiga ela me deu Só que não convinha, por causa do espaço, né A mesa está aqui, olha Então assim, ia ocupar muito espaço Aí quando eu comprei imóveis para casa Esse armário Já veio a geladeira dentro dele, micro-ondas É Já tinha essa cama também no pacote É uma bicama Com dois colchões E ela fica legal aqui na sala Quando mudar para uma casa maior Quando a gente mudar para uma casa maior Nós vamos colocar almofadas nele E vamos usar ele como sofá mesmo Bom, quando alguém precisar vir dormir Já tem uma cama extra Aqui nós colocamos a televisão É Nosso banheiro pessoal, vamos lá ver ele Ele também é bem pequeno E olha que legal Tem essa janela enorme Que dá para a rua O vidro dela é opaco, né Não dá para ver nem lá fora Nem aqui dentro Tem um espelho aqui do lado Espelho na frente, aliás E assim pessoal, é bem simples Nosso banheirinho é bem simples Nossa casa de banho, né Igual fala aqui E aqui está a doxa Um box aqui E agora pessoal Vamos conhecer o quarto O único quarto da casa É Por isso que eu chamo ela De micro casa Que de fato A casa é muito pequena Porque aqui A maioria das casas E apartamentos São muito grandes Então vamos lá pessoal Agora vocês conhecerem O Ninho de Amor É Ele até que é um quarto grande Não é um quarto muito pequeno Mas aqui geralmente As casas são muito grandes Os quartos muito grandes Tudo muito grande É Aí pessoal Infelizmente A gente não comprou Guarda-roupa ainda Ou guarda-facto Que nem fala aqui Porque a gente não pretende Ficar aqui muito tempo A gente não pretendia não A gente não pretende mesmo Ficar aqui muito tempo É Então as coisas Infelizmente O guarda-roupa E as coisas em malas Tá vendo Em malas assim Em caixas Pra poder aproveitar Bem o espaço Tem essas caixas Organizadoras Pra poder aproveitar bem E aqui pessoal Nessa Nessa janela também Olha A vista Que é muito bonita Muito bonita Por coincidência Nós já estamos Aliás O pôr do sol Já tá Já tá acontecendo Olha Mas é uma vista Muito bonita Aqui pessoal É maravilhoso Acordar Mais um Porque Bem pra frente Olha São viveiros Que São plantações Pé de maçã Pé de pera Pé de ameixa E por aí vai Muita coisa bacana E aqui pessoal Dá um close Pra vocês verem Olha Isso aqui também É uma videira Um pé de uva Olha o tanto de uva Que vai estragar Já estão Muitos podres Já estragando E muitos vão perder Pessoal Porque os donos Não pegam Pé de uva Aqui pra eles É mais de enfeite Mesmo E aí pessoal Coloca nos comentários O que vocês acharam Nossa micro casa E essa vista aqui Nossa vista é muito linda Tanto no pôr do sol Quanto também no nascer do sol É muito linda E vocês viram no vídeo aí pessoal A bicicleta tem que ficar aqui dentro do quarto É O nosso senhorio Ele até disponibilizou Um lugar que ele tem aqui É Aqui próximo né Na casa Pra poder deixar a bicicleta É Aí eu deixo uma bicicleta lá A bicicleta do Miguel fica lá Pra o Miguel pegar e sair com ela fácil Porém que a minha Eu optei por não deixar não É Aqui pessoal Um dos lugares É Os portões não tem cadeado Ficam só na trinca ali né E o portãozinho é muito baixinho Então assim da porquê não entrar lá É Aqui não acontece muito Não se ouve falar muito Que tem pessoas roubando Pessoas fazendo isso Mas É Por via das dúvidas né Gosto muito da bicicleta A minha bicicleta Então Não Tem como deixar lá não E o espaço não é muito grande Como vocês viram Mas Eu deixo aqui Pra comodidade mesmo Se eu quero sair com ela Eu pego ela mais rápido Aí eu já deixo ela aqui pessoal Por mais que A gente tenha pouco espaço aqui E fica mais apertadinho Porém é mais cômodo Porque quando eu preciso sair Eu já pego ela rapidinho aqui Eu vou onde que eu quero ir Ou nos meus passeios de bicicleta mesmo né Atualmente deu um tempinho Porque eu tô trabalhando muito É Atualmente trabalho em dois empregos aqui Mas assim Assim que eu estiver um pouco mais tranquilo E vou estar em breve Eu pretendo fazer mais 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 passeio de bicicleta Também meu amigo que vai comigo Ele Nossos horários estão diferentes De trabalho Então assim Fica mais difícil Pra poder Andar de bicicleta né Então É esperar É esperar um pouco Pra melhorar um pouquinho Nos horários Mas aí pessoal Comenta aí O que vocês acharam Nossas microcasas aqui E como eu disse Ela é muito pequena É Igual Não tem espaço Pra colocar Lavadora de roupa Por isso mesmo A gente sempre usa As lavadoras self-service Né No meio da rua Ou aquela última aí Que eu coloquei Num vídeo Vídeo curtinho No Rios Rios não Vídeo curtinho de shorts Confundi Vídeo curtinho de shorts E uma lavanderia Que ela também É aberta Porém Que ela está dentro De uma loja Mas assim Não tem tranca Não tem ninguém Pra olhar Nessa lavanderia Tem lá Uma máquina Que você troca A sua nota Por moeda Que ela só aceita moeda Mas aí Você troca lá E usa as lavadoras Que é bom também Muito bom É E pessoal Bom finalmente Né Falar nos valores É Atualmente A gente paga 200 euros No arrendamento Dessa casa É Pessoal 200 euros É caro Viu Muito caro Para uma casa Com um quarto apenas Que é um T1 Porém Na época Estava com um pouco De urgência Um pouco de pressa Eu não subo olhar direito Mas assim Quem vem pra cá Tem que ter paciência Paciência Olhar com calma Que você consegue Achar casas grandes E boas Com preços bons Só que você tem que olhar E também É fazer contatos Né pessoal Igual Ah você chegou aqui Com um mês Dificilmente Você vai ter muito contato Se você não tiver conhecido Já morando aqui Você não vai ter muitos contatos Né Então por isso o ideal É morando um pouquinho Aí depois Você com os contatos Mais contatos Né E conhecendo mais pessoas Aí sim Você consegue Arrumar Boas oportunidades Então pessoal Essa foi nossa casa Que eu chamo de micro casa Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E comenta aí O que vocês acharam Da casa O valor Tá barato Tá caro O que vocês acham Embora pessoal Atualmente Tá difícil Pra achar Arrendamento Né Igual assim Ah se você chegar E não tiver contato Você vai passar Vai passar complicações Pra achar Se for imobiliário Pessoal Imobiliário é muito caro É muito mais caro E Eles exigem muito Exigem muito Então é mais difícil Aí aqui Pra evitar que eu lembrei É Quando a gente entrou Pra morar Eu paguei a renda do mês Que é o aluguel do mês E mais um calção Mais um calção Pra poder usar ele futuramente Quando eu quiser mudar Ou Peguei ele de volta Ou Usar ele como último Mês mesmo De arrendamento Pessoal O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até a próxima